Olá, amigos da Rede Amparo, eu me chamo Kátia Cirello, sou fisioterapeuta e hoje eu apresento para vocês o resultado de mais uma pesquisa em colaboração com a Rede Amparo, que vem falar sobre o impacto dos sintomas motores, não motores e social na saúde sexual de mulheres com doença de Parkinson. Por que é importante discutir a saúde sexual na doença de Parkinson? Primeiro, porque a disfunção sexual é um sintoma não motor comum na doença de Parkinson, porque a disfunção sexual foi relatada como o 12º sintoma mais incômodo de 24 sintomas analisados, porque a prevalência é diferente em ambos os sexos. Mulheres têm uma prevalência de 36 a 87,5%, porque a incapacidade na doença de Parkinson, ela se correlaciona com a saúde sexual, é apontado que a depressão, ela tem sido um fator de aumento na disfunção sexual e, por fim, que a disfunção sexual, ela contribui significativamente para a qualidade de vida. Então, hoje eu vou trazer para vocês o resultado de um dos estudos realizados entre mulheres com doença de Parkinson e sexualidade. E o que compreende essa saúde sexual? Nada mais do que um estado completo de bem-estar físico, mental e social relacionado não apenas à reprodução, mas mais ao exercício da sexualidade. E como a doença de Parkinson, ela afeta a saúde sexual? Primeiro, eu preciso entender como os aspectos motores, eles podem contribuir para os problemas sexuais na doença de Parkinson. Então, é sabido que tremor, rigidez, imobilidade na cama ou dificuldade quanto ao uso da movimentação fina dos dedos, ela pode prejudicar o toque íntimo que é necessário para o prazer e excitação sexual. Eu preciso entender que pessoas que apresentam uma aparência alterada, sudorece excessiva, excesso de salivação, além de distúrbios da macha, tornam os pacientes menos atraentes. Eu preciso também pontuar aqui que rosto em máscara pode ser interpretado como uma falta de expressão ou de afeto e desejo e que a rigidez, assim como a baratocinesia, fazem com que os pacientes sejam sexualmente mais passivos. Isso impõe um papel mais ativo do cônjuge. segundo, eu preciso entender como os aspectos não motores, eles também podem contribuir para os problemas sexuais na doença de Parkinson. Então, o impacto da doença aumenta conforme a progressão da doença. E a fadiga, ela é apontada como um importante sintoma não motor que vem afetando aproximadamente, segundo os estudos, 58% de pessoas com doença de Parkinson. E que uma variabilidade de sintomas não motores diminuem a autoestima das pessoas. Assim como a gente pode pontuar aqui os distúrbios do sono, podendo levar à separação de cama e com isso diminuem as oportunidades de contato íntimo. E que cerca de 20 a 30% das pessoas com doença do Parkinson no momento do diagnóstico clínico já apresentam transtorno cognitivo leve. E por fim, uma variedade de mudanças no estado mental que ocorre na doença de Parkinson e uma diminuição no interesse para a realização de várias atividades são consequentes de quadros depressivos. E terceiro, eu preciso entender como os aspectos sociais, eles podem contribuir para os problemas sexuais na doença de Parkinson. Ou seja, é muito importante aqui a gente estar falando sobre a qualidade do relacionamento conjugal. A qualidade entre pessoas com doenças de Parkinson e seus cônjuges, diante de doenças crônicas e incapacitantes. Embora a saúde sexual, como a gente já falou, seja um aspecto fundamental de grande importância na saúde geral e no bem-estar de pessoas, de famílias e países, poucos estudos eles vêm investigando a saúde sexual em pessoas com doença de Parkinson, principalmente em mulheres. Então eu trago dois estudos realizados apenas em mulheres, que vem falar sobre a sexualidade e a doença de Parkinson. Ou seja, a sexualidade em mulheres com doenças de Parkinson. E até onde sabemos, o presente estudo, ou seja, o estudo que a gente vem divulgar hoje aqui para vocês, ele foi o primeiro com o objetivo de investigar o impacto dos aspectos motores, não motores e sociais, na saúde sexual de curto e longo prazo, de mulheres com doença de Parkinson, por meio da utilização de diferentes instrumentos mais complementares desenvolvidos para avaliar a função sexual. Diante disso, o nosso objetivo foi, mais uma vez, investigar os aspectos motores, não motores e sociais que impactam na saúde sexual de mulheres com doença de Parkinson. E o que nós queríamos descobrir com isso? Nós queríamos saber quais aspectos, sejam eles motores, não motores e sociais, impactaram na saúde sexual de mulheres com doença de Parkinson. E para isso, nós fizemos o quê? Nós recrutamos mulheres com doença de Parkinson. Quais foram os critérios de elegibilidade para a inclusão no nosso estudo? Primeiramente, ser mulher, ter doença de Parkinson como diagnóstico, idade superior a 21 anos, ter função sexual presente, no mínimo, nos últimos seis meses, e saber e ter acesso, na verdade, ao telefone, à internet, assim como a dar o seu consentimento na participação da pesquisa. E essas mulheres, elas foram advindas das diversas regiões do nosso Brasil. Então, nós tivemos participantes da região norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste. Então, de 150 mulheres contactadas por telefone, apenas 100 mulheres encheram os critérios de elegibilidade da nossa pesquisa. E o que nós fizemos para descobrir isso? Nós utilizamos formulário para coletar os dados sociodemográficos de todas as participantes, assim como as características clínicas, aliadas a questionários que vinham avaliar os aspectos motores, não motores e social. Dentre os aspectos motores, nós queríamos saber o que impactava, qual era o impacto dos aspectos motores na realização das atividades de vida diária. Dentre os aspectos motores, o impacto não motores, o impacto não motores na realização das atividades de vida diária, assim como a sua cognição, a presença de fadiga, autoestima, sono e sintomas depressivos. E, por fim, nós queríamos também avaliar a qualidade de relacionamento do casal. Tudo isso que a gente fez foi para melhor entender a saúde sexual. A saúde sexual de curta duração, onde a gente designou aquela saúde sexual nos últimos 30 dias, e a saúde sexual de longa duração, que seria aquela saúde sexual, ou seja, a presença de função sexual ativa nos últimos seis meses. E o que nós descobrimos com isso? Que vários autores, eles trazem prevalências diferenciadas quando vão avaliar a função sexual de mulheres com doença de Parkinson e disfunção sexual. Então, o primeiro estudo traz uma prevalência de 75% das mulheres com doença de Parkinson e disfunção sexual. O segundo estudo, ele já traz uma prevalência maior de mulheres com doença de Parkinson e disfunção sexual, ou seja, 86% contra 79% em mulheres que foram comparadas. O terceiro estudo, ele traz a disfunção sexual relatada em 77,8% das mulheres com doença de Parkinson, tratadas com DBS no núcleo subitalâmico, e por fim, um estudo realizado também em 2020, traz 53% das mulheres com doença de Parkinson que relataram disfunção sexual. Veja que os nossos resultados, eles trazem uma prevalência diferenciada baseada no questionário que é aplicado. Seja nos últimos 30 dias, ou seja, nos últimos 30 dias eu tenho a presença de disfunção sexual em 46% das mulheres, e nos últimos seis meses eu tenho a presença de uma disfunção sexual de 22%. Então, provavelmente, os critérios de inclusão adotados por nós em relação ao relato de se ter função sexual presente nos últimos seis meses podem explicar esses resultados, pelo menos em parte, pela menor prevalência de disfunção sexual no nosso estudo quando comparamos a estudos anteriores. É importante salientar que nós não, que no nosso estudo não teve, na verdade, que no nosso estudo apresentou uma ausência observada de correlação entre disfunção sexual e idade ou medidas clínicas. Como medidas clínicas, a gente pode pontuar aí o início da doença, a duração da doença, o estágio da doença e o uso de medicamentos, a base da levodopa, que é o DDL, e a base dos agonistas de levodopa, que é o DDLA. Então, vários estudos vêm mostrando na literatura que a satisfação sexual em pessoas com doença de Parkinson piora com o envelhecimento e com a progressão da doença, assim como outros estudos vêm dizendo que a função sexual ela piora também com o uso da medicação dopaminérgica. É importante também nós pontuarmos aqui que 36% das mulheres, ou seja, 36 mulheres de 100, preencheu os critérios de EOPD, ou seja, aquelas que apresentou o diagnóstico da doença de Parkinson abaixo de 50 anos, e a idade nos trouxe aqui que não houve correlação entre a idade, o início da doença e a saúde sexual. Mas estudos anteriores, eles vêm mostrando que a disfunção sexual é sim um sintoma não motor muito comum, certo? Na doença de Parkinson de início precoce, ou seja, na EOPD, e isso não pode ser subestimado. Assim como o nosso estudo, ele vem trazendo aí 67% das mulheres em estado menopausal, e a gente não encontrou nenhuma correlação entre a pós-menopausa e a disfunção sexual, mas é sabido que existe um aumento na prevalência de disfunção sexual em mulheres na pós-menopausa. Isso aí é fato trazido na literatura. Mulheres com disfunção sexual, tanto avaliadas pelo questionário de curto ou de longo prazo, elas exibiram menor condição socioeconômica, autoestima, qualidade do sono, e um maior nível de incapacidade motora e sintomas depressivos em comparação àquelas sem disfunção sexual. Esses achados, eles sugerem que a saúde sexual na doença de Parkinson pode ser influenciada por diversos fatores, motores, não motores e sociais. Embora poucos estudos, eles tenham investigado os fatores sociais ou não motores, como a fadiga, autoestima e sono, vários estudos, eles investigaram a associação entre a depressão e a disfunção sexual. Então, segundo os estudos, a gravidade da depressão foi associada à perda da libido, foi associada à satisfação sexual, à satisfação conjugal e diminuição de intimidade entre mulheres. No presente estudo, embora a depressão não tenha sido altamente correlacionada com a saúde sexual de curto ou de longo prazo, ele não apresentou valor preditivo. Ou seja, no presente estudo, embora a depressão tenha sido altamente correlacionada à saúde sexual de curto e longo prazo, ela não apresentou valor preditivo para a disfunção sexual. Então, aprofundar a investigação da relação entre depressão e disfunção sexual em mulheres com doença de Parkinson é uma questão crítica que deve ser investigada. Em relação aos aspectos motores, os nossos resultados mostraram que mulheres com disfunção sexual, elas apresentaram maior incapacidade motora e esse nível de incapacidade motora foi correlacionada com a disfunção sexual de curta e longa duração. Então, esses achados, eles sugerem que intervenções para prevenir ou melhorar a incapacidade motora associada à doença de Parkinson podem impactar significativamente na função sexual, ou seja, na saúde sexual. Então, mais estudos, eles são necessários para que a gente possa confirmar a existência. E os nossos principais resultados foram? Então, dentre os diversos fatores investigados, apenas a qualidade do sono e a qualidade no relacionamento conjugal foram fatores preditivos na saúde sexual, tanto de curta duração, quanto de longa duração em mulheres com doença de Parkinson. Os distúrbios no sono, eles são muito comuns em pessoas com doença de Parkinson e os distúrbios do sono, principalmente o distúrbio comportamental dos movimentos oculares rápidos, eles têm sido associados ao risco aumentado de declínio cognitivo, de ansiedade e depressão. Porém, de acordo com os nossos melhores resultados, esse é o primeiro estudo que vem mostrando o impacto negativo da baixa qualidade do sono na saúde sexual de mulheres com doença de Parkinson. Assim como a qualidade no relacionamento do casal, ele é um fator positivo para diminuir o sofrimento na relação, certo? Pois insatisfação sexual está correlacionada com insatisfação no relacionamento e esses achados de melhor qualidade de relacionamento conjugal ou do casal reforçam a importância de se oferecer intervenções para o casal para melhorar a qualidade do relacionamento conjugal mesmo diante de doenças crônicas incapacitantes e não apenas para o paciente. Então, mais uma vez, reforçando, qualidade no relacionamento do casal, intervenção realizada para ambos. E o que nós aprendemos com esse estudo é que vários aspectos, sejam eles motores, não motores e sociais, eles podem ter sim correlação, podem sim impactar na saúde sexual de mulheres com doença de Parkinson, mas os distúrbios do sono, ou seja, o impacto no sono e a falta da qualidade do relacionamento, eles podem sim prever disfunção sexual tanto de curta duração quanto de longa duração em mulheres com doença de Parkinson. Mais uma vez, a Rede Amparo agradece a vocês mulheres que fizeram parte de nossa pesquisa e nós estamos aqui à disposição para qualquer dúvida. e nós estamos aqui